Olá maravilhosos e maravilhosas desse canal, gente, vocês não fazem ideia o tanto que vocês são importantes para mim, eu acho que se um dia eu for fazer um raio-x do coração, vocês vão aparecer assim ó, um monte aqui, um raio-x, então assim ó, obrigada por tanto, muito amor por vocês, tá bom gente? Obrigada mesmo, hoje eu venho com o peito cheio de orgulho, porque quando eu falo de Natura me orgulha bastante, Casa de Perfumaria do Brasil, que nos traz assim, grande satisfação em ter os perfumes, em trabalhar com a Natura, e eu visto literalmente a camisa, gosto muito, indico para vocês, Natura hoje em dia para mim é uma casa de perfumaria nacional, perfeita gente, máquina de fazer perfumes bons, máquina de fazer perfumes diferenciados, é poucos perfumes de Natura que você vê parecido a outros, é poucos viu, Natura tem o seu diferencial, eles fazem perfumes bons mesmo, tem perfumes de Natura que você baixa na sua pele, lava, lava, lava e ele não sai, ele gruda em você, máquina de fazer kits bons também, com preços bons né, vocês percebam aí que tem várias épocas do ano com festas né, comemorações, datas festivas, Natura vem com os kits arrasando, então assim, Natura hoje em dia para mim é uma casa de perfumaria que está completa, porque entrega mesmo viu gente, entrega, entrega e eu gosto bastante, então hoje eu venho falando de Natura e trazendo perfumes atemporais, perfumes contemporâneos para as mulheres que ficam em casa trabalhando, porque trabalham em casa sim, e mulheres que precisam sair para fora, desde aquela médica, executiva, enfermeira, advogada, juiz, enfim, qualquer profissão aí, são perfumes que se adaptam a ambientes de trabalho fora e se adaptam a ambientes de trabalho em casa também, tu quer ver uma coisa né, a mulher que trabalha em casa hoje em dia, ela não é tão valorizada, ela não tem tanto merecimento assim como deveria, eu acho que a mulher que trabalha em casa, a dona de casa, deveria ser reconhecida ali ó, com mérito mesmo, pelo esposo e pelos filhos, deveria ter uma remuneração para aprender a dar valor, a mulher que fica trabalhando em casa né, porque a mulher lava, passa, cozinha, cuida da casa, se dedica aos filhos e muitas das vezes o marido chega em casa e ainda fala, nossa mas você não trabalha fora, tipo você fica fazendo o que né gente, então eu acho que essa mulher aí deveria também ser reconhecida, não pelo governo com o Bolsa Família, essas coisas aí né, que tem muitas que dependem disso, mas pelo esposo, que era para aprender a dar valor ali ó, para saber o que a mulher fica em casa também merece, que a mulher que fica em casa não é cachorro não, ela merece estar bonita, ela merece estar cheirosa, então assim, todos esses perfumes que eu trago aqui gente, são para mulheres que trabalham fora independente ou dentro de casa tá, tu quer ver uma coisa, você se dedica tanto a sua casa, seus filhos, marido, deixa de fazer tudo, deixa de fazer um dia, dois, tudo aquilo que você vem fazendo na sua rotina, ou seja, deixa de lavar um banheiro, deixa as roupas tudo suja, deixa a comida sem fazer para tu ver, se não vem o meu mundo de cobrança, nossa o que aconteceu com você hoje né, então assim gente, deveria ser remunerada, sim, ser mais reconhecida, a pessoa que trabalha em casa, que se dedica 24 horas aí a família né, só acho viu, só um desabafo, pronto falei, então vamos começar, vamos, com um maravilhoso, eu trago aqui nessa seleção, perfumes que não são tão convencionais demais, aqueles perfumes sérios demais, e não perfumes, nem perfumes extravagantes demais, ou seja, combina qualquer ambiente, desde a ficar em casa, que tem que estar cheirosa sim, independente, você vai lavar o banheiro, você vai lavar a roupa, cozinhar, tem que estar cheirosa sim, tem que tirar aquele minuto, aqueles minutos para você, para se cuidar, para estar bonita, cheirosa, e até mesmo aquela que trabalha fora, que tem uma profissão, e tem que seguir adiante né, então essencial exclusivo floral de natura, para mim assim, um dos perfumes mais perfeitos dessa linha, ele traz, é atemporal, ele é contemporâneo, ele traz chiqueza, ele traz aquela sensação de pós banho, é um perfume elegante, meio a um frescor verde maravilhoso, floral verde maravilhoso, traz características muito limpas, sabe, mulher limpa, eu amo esse cheiro gente, é tanto que eu tenho ele, tenho um outro já guardado na reserva, porque quando a coisa é boa, a gente se previne, já tem outro guardado, então essencial exclusivo floral, nem vou me apegar muito a notas, porque eu sei que muitas de vocês já conhecem né, poucas pessoas hoje em dia não conhecem natura, e não conhecem os perfumes da natura, são poucas né, então depois que esse mundo do youtube surgiu de perfumaria, eu acho que muitas pessoas já conhecem gente, então essencial exclusivo floral, é aquele perfume para qualquer horário do dia, de manhã que você sai para trabalhar, até o finalzinho da tarde ali você está cheirosa, logicamente que não com tanta força, né, do perfume ali reaplicado de manhã, mas se ainda está cheirosa, com aquele resquício gostoso, trazendo aspecto de limpeza, conforto, enfim, não incomoda ninguém, é perfeito, essencial exclusivo floral, e eu amo esse perfume da natura, gente. Outro, vovó, coisa mais linda meu Deus, coisa linda, que eu acho que a natura fez uma homenagem aí às avós né, eu falo isso sempre, e eu não dei tanto valor no seu lançamento, ele tem essa característica rosadinha no frasco, o líquido fica assim meio na dúvida, se é rosado, se é branquinho, transparente, enfim, só sei dizer que é um perfume lindo, é uma opção incrível para você ficar em casa, ficar cheirosa, e também para você que precisa sair para trabalhar fora, tem característica de um perfume confortável, fresco ao mesmo tempo, é um frutado floral, eu digo frutado floral porque na minha pele sobressai muito mais a pera do que as flores, as flores vêm em segundo plano, tá gente, então assim, maravilhoso, só que a pera que está aqui não é aquela pera doce, doce, madura, aquela pera in natura doce e madura, é uma pera mais esverdeada, sinto característica mais verde dela, então assim, maravilhoso, ele te veste bem, sem incomodar ninguém, e é maravilhoso aí o vovó de natura, um dos meus favoritos, ó, o meu tá bem usado, tá bom gente, uso mesmo meus perfumes, viu, independente, minha filha, se eu fico em casa ou não, uso mesmo, e quando eu uso esse vovó, o Matheus fica, ô mãe, que cheiro bom, hoje de manhã eu passei, que é o meu perfume que eu tô usando hoje, viu, eu tô gravando aqui no quê, sexta-feira, véspera de feriado aqui em Jacobina, que dia 2 de julho é dia independência da Bahia, alguma coisa da Bahia, viu galera, alguma coisa da Bahia, então assim, amanhã, sábado é feriado, eu tô gravando aqui na sexta, e eu tomei bancedinho, passei ele, Matheus veio atrás, mãe, que cheiro bom, mãe, que cheiro bom, e eu digo, menino, sai de mim, menino, enfim, mas ele elogia todos os meus perfumes, eu amo, outra, isso aqui eu vou trazer a duplinha, uma duplinha que merece sim, todas as honras, body splash hidratante, dessa linha todo dia que é maravilhosa de natura, gente, muitos perfumes de natura, são incríveis, principalmente os body splash, né, e é que eu trago essa composição do body splash e do hidratante, que eu acho assim, uma opção incrível pra você usar, tanto pra ficar em casa, quanto você usar pra sair pra trabalhar, sabe, desde aquele emprego mais formal, que não exige perfumes mais suaves, mais tranquilos, esse body splash aqui combina, desde aqueles dias mais quentes, que você não quer incomodar você, sabe, que você tá meio joada de perfumes doces, como também não quer incomodar ninguém, esse body splash combina, então assim, ó, maravilhoso, principalmente pra quem mora em local quente, cidades muito quentes, o manga rosa com água de coco, assim como toda linha de natura, tem uma proposta, tem uns que tem uma proposta fresca, né, outros uma proposta mais doce, eu confesso a vocês que eu prefiro usar dessa proposta mais fresquinha, dia a dia, qualquer momento, sabe, ir logo ali, tá cheirosa, é uma delicinha, gente, uma delicinha, se você não se incomoda por ser um body splash, você pode levar na sua bolsa, tá reaplicando, enfim, amo o hidratante, a textura do hidratante, aqui diz que tem prebióticos, manteiga de cacau, óleo de linhaça, enfim, amo esse cheirinho, amo, amo, amo o manga rosa e água de coco, um dos meus favoritos, tá, não sei se ainda tá no portfólio da Natura, se a Natura tirou, enfim, só você dizer que eu gosto. Outro, esse aqui também eu vou trazer em forma de dupla, porque em forma de dupla não, é uma duplinha, que é o Luna tradicional, gente, maravilhoso, e o seu hidratante, esse cheiro é maravilhoso, Brasil, um dos meus favoritos dessa família dos Luna, eu tenho aqui em casa o Luna Absoluta, eu tenho o Luna Radiante, eu tenho o Luna Confiante, eu tenho o Luna, o Roxinho, esqueci o nome do Roxinho, tenho outro Luna, Rosé, gente, mas o tradicional pra mim é assim, ó, é aquele perfume que você passa, fica cheirosa, agrada o ambiente, qualquer ambiente que você entra, ele agrada as pessoas, sabe, é um perfume que não desagrada ninguém, não incomoda ninguém, é perfeito também por ambiente de trabalho, maravilhoso, e você tá com aquele cheiro chique, é bem minha cara esse perfume, gente, é um dos meus favoritos aí, e ele vem com hidratantezinho também, tanto em pote, quanto assim, bisnaguinha, ó, então o Luna tradicional, pra mim, é um dos meus favoritos, esse meu tá bem usado, ó, gente, amo esse perfume, favoritaço, esse é que eu uso, a minha mãe também tá usando ele, ela comprou esses dias aí o Luna tradicional, e a gente chega na casa da minha mãe, o cheiro tá, o pessoal fala que o Luna tradicional não fixa, já vi pessoas falando que não fixa 10 minutos, na casa da minha mãe, quando você chega na porta, ela tá usando ele, e ela assim, gente, minha mãe devora literalmente perfumes hidratantes, quando você chega na porta, você sinta o cheiro, o cheiro, maravilhoso, maravilhoso, a minha verinha é muito cheirosa, verinha não, o cara não gosta de chamar de vera, viu, não pode, minha sereia é cheirosa, viu, ela gosta de andar cheirosa, mãe, um beijo pra tu, mulher, se você estiver me assistindo, enfim, agora eu vou falar de um clássico, clássico de natura, esse aqui é o Hoje, que foi lá dos anos 90, 90, 2000, gente, acho que é isso, 90, 2000, fez muito sucesso, muito, quem é dos anos 90, anos 2000, vai se recordar do Hoje, feminino, naquela embalagem linda, a tampa era uma tampa mais, uma tampa pesada, com uma cor assim, que não era dourado, nem rosê, era uma cor diferente na tampa, aquele frasco meio arredondado, gente, coisa mais linda, né, a gente sabe que tem dificuldades pra encontrar frascos, e a natura fez uma releitura, e trouxe, né, um relançamento, o Hoje, feminino, pra nós, então assim, maravilhoso. Esse aqui é pra você estar cheirosa, pra você passar de manhã, e ir trabalhar, e no final da tarde, ali, se você quiser levar o frasco pra dar uma reaplicadinha, e você seguir ali pra um happy hour, com amigos, bater papo, sabe, esticar um cinema, é o perfume cheiroso, assim, pro dia, gente, maravilhoso esse perfume, é aquele perfume fresco que você usa, não incomoda ninguém, e você sente aquela sensação de pós-banho, de banho tomado. Quem não conheceu o Hoje? Todo mundo conhece o Hoje, feminino, o masculino também tem as suas qualidades, sabe, aquele perfume pra tá cheirosa, então assim, o Hoje, um dos que eu mais usei da natura, nesse último semestre aí do ano passado, amo esse perfume, gente, é um relançamento, né, então fez muito sucesso, se você é saudosa, eu não sei como é que está no portfólio, se a natura já tirou de linha novamente, enfim, só sem dizer que tá aqui, eu amo hoje, feminino, eu me sinto cheirosa, feminina com ele, amo, gente, maravilhoso. E por fim, vou falar aqui da máquina de exalar cheiro bom, máquina de exalar bastante na pele, é o tipo de fragrância que você lava, você brincava, você lava o local ali, ele não sai, gruda no cabelo, esse aqui é um chipre maravilhoso, assim como o Luna tradicional, também é um chipre maravilhoso, esse aqui é o Una Infinito, desculpa, gente, o Una Infinito não, o Una Infinito é o do frasco preto que tem aquela coisa do brilho, esse aqui é o Una Artisan, Brasil, Una Artisan, chipre maravilhoso aí, que me veste tão perfeitamente, gente, eu amo esse cheiro, é um perfume constituído de saída fresca, com muita mandarina, tem bergamota, tem pomelo, pomelo, laranja também, é pomelo ou pomelo? Pomelo. Na saída dele tem pomelo, tem mandarina, tem bergamota, tem laranja, o corpo desse perfume é constituído com jasmin, com rosa, peônia, gente, maravilhoso, ele tem um adocicado bem gostoso aqui do Pravinê, mas não é aquele adocicado que incomoda, sabe? Também carrega a patchouli, porque a construção desse perfume é de um chipre mesmo, vocês sabem aí que os perfumes chipres têm a saída fresca, né, o corpo floral, frutado ou frutado floral, e a base lá na saída, né, na secagem, ele fica mais amandeirado, enfim, por conta do patchouli e outras madeiras, esse aqui a construção é perfeita de um chipre mesmo, porque ele começa fresco pela mandarina, laranja, bergamota, pomelo, né, o corpo dele é com flores maravilhosas, incríveis, e a nossa nota de fundo consta com patchouli, cedro, sândalo, o cedro já é uma madeira mais agressiva, o sândalo já é uma madeira mais confortável, que é macio o perfume, então eu acho o Natizan um dos melhores perfumes de natura, bem construído, viu, gente? Esse aqui é pra você usar minha fita cheirosa, ele tem versatilidade, ele combina com qualquer momento do seu dia, ele tem frescor, sabe? Ele tem um adocicado, mas não é um adocicado que incomode, é levemente doce ali, assim, então eu acho ele incrível pra você vivenciar o dia, pra você tá cheirosa, com aquele cheiro chique, limpo, com roupa limpa, aquele cheiro clean e com presença, sabe o cheiro clean, mas que tem presença? Sabe aquele cheiro marcante? Por onde você chegar tem um rastro gostoso, mas não é aquele rastro invasivo? Então pra mim, na minha opinião, ele é um cheiro clean, mas que tem presença, gente. Vocês sabem aí o quanto... Olha, eu dou valor à gente cheirosa, eu dou valor à pessoa cheirosa, eu gosto, sabe? Eu gosto, tem pessoas que parecem que tem problema com perfume, não sei o que é que acontece, não usa mesmo, não gosta, ou porque tem alergia, a gente entende, né? Deve ser algum problema de saúde, mas tem pessoas que vacilam mesmo, não passam perfume, então assim, eu dou muito valor à pessoa cheirosa. Se você me perguntar hoje em dia, Suzy, o que que te chama mais atenção na pessoa? E uma das características, uma das, né? Porque tem outras, é o cheiro, gente. Eu vou muito pelo cheiro, o cheiro da pele, aquele cheiro gostoso. Tem pessoas que tem o cheiro natural da pele, e é bom, né? Tem vezes que eu acordo aqui em casa, às vezes eu durmo só com hidratante, ou um perfume bem levinho, e na hora do sono ali desaparece, mas eu sinto que eu acordo com aquele cheiro bom natural de pele, sabe? Aquele cheiro bom meu. Eu gosto do meu cheiro, gente. Eu sou a pessoa que eu gosto do meu cheiro, sabe? Eu gosto de me sentir assim, limpa, sabe? E eu gosto de me assiar de manhã, e eu já começo o dia limpa, cheirosa. Então assim, pode me chamar do que for, mas menos de não ser cheirosa. Eu sou cheirosa. Então independente de qualquer coisa, mulheres e homens que estão aqui me assistindo, tem que ter um cheiro bom, galera. Tem que ter um cheiro bom, sabe? Eu gosto do meu cabelo cheiroso, eu gosto da minha pele cheirosa, eu gosto da minha quicila cheirosa, eu gosto das minhas partes íntimas cheirosas também, porque tem que ter um... a parte íntima tem que ser cheirosa também. Então assim, gente, é sobre escolher fragrâncias. Fragrâncias que combinam com a sua pele, fragrâncias que combinem com você, fragrâncias que te representem. Eu acho que os vídeos aqui do YouTube é como se fosse um norte, sabe? Não é pra você sair correndo comprando tudo, que a gente vai falar, vai positivar aqui. É pra você ter um norte e saber escolher as fragrâncias que mais combinam com vocês, tá bom? Então fica a dica do dia aí pra vocês, de um natizam, um perfume incrível, que vai te deixar cheirosa por um bom tempo, aquele cheiro de roupa limpa, um cheiro clean, marcante, e de presença também. Então um dos favoritos aí de Natura. Eu amo, gente, amo. E assim, tenho um orgulho de vir aqui falar dos perfumes de Natura, porque só me trazem... eles só me trazem coisas boas, muitas coisas boas. Amo todos, tá? Então é isso. Vou finalizando por aqui. Eu ouvi alguém falar nos comentários aí do outro vídeo que o... Gente, eu tô num dilema com o... o biografia encontros. Dizem que já vai sair de linha. Ô, meu Deus. Já vão tirar a biografia de encontros de linha. Falei com a minha consultora aqui. Ela falou, Suza, a minha biografia quase não vende. Eu olhei pra casa da mulher. Gente, olha assim pra casa das consultoras. Quase não vende, mulher. Ela fez, ela dizia, é, tudo bem. Enfim, então é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha presença. Eu gostei muito da presença de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Se eu coloquei esse vídeo hoje na sexta-feira. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Se é assim, ó... Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais.